Hoje pela manhã nós tivemos o Nintendo Direct Mini, que é os eventos secundários, digamos assim, da Nintendo, mais focado em jogos indie e parceiros third party. Não teve nenhum anúncio absurdo, mas como sempre eu faço vídeo listando tudo que foi anunciado em eventos desse estilo, então se inscrevam aí pra não perder os próximos e acompanhem os outros que rolaram no começo do mês de junho. Eu vou tentar falar de forma rápida aqui, já que o evento não foi nada demais, e alguns anúncios que foram feitos que eu vou pular foi Super Bomberman R2, um remake do Pac-Man World, um novo Doraemon e o fato de que o No Man's Sky vai sair pra Switch. Bora então pros anúncios que eu vou comentar. Eles começaram mostrando mais do Monster Hunter Rise Sunbreak, a expansão que sai agora dia 30 de junho, revelaram que vai ter uma atualização com dois novos monstros em agosto, e mais três updates que vão rolar ao decorrer dos próximos 12 meses, que eu imagino que vai ser o quanto vai durar Sunbreak até o próximo Monster Hunter. Depois revelaram que Nier Automata vai ser lançado pra Switch, a versão The End of Yorah Edition, vai sair dia 6 de outubro e vai ter skins exclusivas pra quem jogar no Switch. O Nier Automata é o segundo Nier, tem uma das melhores trilhas sonoras da história, foi feito pela Platinum em parceria com a Square, e é um jogo que eu pretendo fazer análise aqui nos próximos meses. Aí vem o que foi o melhor anúncio, na minha opinião, Mega Man Battle Network Legacy Collection, uma coleção dos Mega Man Battle Network de Game Boy Advance e Nintendo DS, vai sair em duas versões, semelhante ao que rolou com os outros colecionáveis de Mega Man, e vai ser lançado não só pra Switch, mas também pra Play 4 e PC, são 10 jogos no total, e vai ser lançado em 2023, e eu com certeza pretendo jogar. Depois nós tivemos um jogo indie novo, Blank, vai ser lançado em fevereiro de 2023, e ele trata de dois animais que se ajudam, e aí o player vai resolver puzzles, estilo Brothers A Tale of Two Sons pra quem jogou, controla dois animais ao mesmo tempo, um empurra uma caixa pro outro, move uma pedra pro outro, e aí o player tem que desvendar os quebra-cabeças. Aí nós tivemos o primeiro trailer do Return to Monkey Island, que vai ser lançado ainda em 2022 pra Switch e PC, e é o próximo Monkey Island, talvez a franquia mais tradicional aí do gênero de aventura, e que tá sendo feito pelo criador original. Pra quem não sabe, depois do segundo jogo, ele saiu da Lucasfilms, e aí tiveram o terceiro e quarto Monkey Island, ele vai fazer a história como se o 3 e o 4 não tivessem existido, ou seja, ele vai continuar a partir do final do 2, que são os jogos que ele criou. E ele tá certo, tem que fazer isso mesmo, o projeto foi dele, e eu mal posso esperar pra ver o que ele vai fazer, é uma das franquias mais engraçadas do mundo dos games. Aí nós tivemos a revelação da data de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que é o segundo Mario Plus Rabbids, aquele jogo que é um Mario estilo XCOM, com RPG estratégico, assim, combates em turnos, e vai ser lançado 20 de outubro, e também foi revelado que em um momento o Bowser vai entrar no time do player, o que já aconteceu em outro Mario RPG, mas é sempre legal de ver. Depois foi revelado Little Noah, Scion of Paradise, que vai ficar disponível hoje já no Switch, e é um RPG de ação, com câmera lateral 2D, em que o personagem utiliza monstros e aliados como formas de ataque, pra tentar terminar as fases no tempo mais rápido possível pra ganhar recursos, pelo que eu entendi. Depois nós tivemos Rail Grade, que vai ser um jogo de transporte de carga, em que o player vai organizar os caminhos pros trens carregarem o que for necessário da forma mais eficiente, e vai ser lançado entre setembro e novembro desse ano. Aí depois eles revelaram que o RPG Time, The Legend of Riot, vai sair pra Switch, dia 18 de agosto, é um RPG que tá disponível só no Xbox e no PC, e só na loja da Microsoft Store, aí muitas pessoas não jogaram, nem ouviram falar, eu inclusive prometi review e acabei não jogando, porque ele saiu só na Microsoft Store também, e é um review que eu tô devendo aqui, então eu espero jogar aí nos próximos meses. Aí nós tivemos mais um trailer do Sonic Frontiers, que é o próximo Sonic que vai ser lançado, ele vai ser lançado nas temporadas de Natal, então final de novembro, começo de dezembro, ainda sem data definida, ele vai ser Sonic 3D Open World, com inspirações no Breath of the Wild, pelo que parece, e aí vão ter algumas fases individuais espalhadas pelo Open World, assim, veio opiniões divididas de quem jogou a prévia dele, as demos dele. Eu nunca fui fã de Sonic, mas eu tô curioso pra ver o que o pessoal vai achar desse aí. Depois nós tivemos a data do Disney Dreamlight Valley, que vai ser um jogo live sim da Disney, ou seja, estilo Animal Crossing, Star do Valley, ou até mesmo The Sims, pra quem gosta, vai ser um jogo no universo Disney desse estilo, e ele vai sair 6 de setembro, Mas o que me chamou a atenção é que tá como Early Access, e o Switch não costuma permitir jogos Early Access, mas pelo jeito vão abrir essa exceção. Aí foi anunciado que hoje tá disponível uma demo do Live Alive, que vai ser lançado dia 22 de julho, é aquele RPG japonês que só tinha saído no Japão, lá na época do Super Nintendo, E agora esse remake vai sair no mundo todo, pra muita gente poder jogar pela primeira vez, em que o player tem diversas campanhas, cada uma com personagem e tudo mais. Então quem ainda tem dúvidas de se vai comprar ou não, pode jogar a demo a partir de hoje. Aí foi anunciado que o Minecraft Legends, o próximo Minecraft que vai ser uma combinação de estratégia com ação, vai sair pra Switch quando for lançado em 2023, Ainda não tem data definida, a gente comentou sobre ele aqui em outros vídeos. O Dragon Quest Treasures finalmente recebeu uma data de 9 de dezembro, é um jogo que o player vai capturar monstros e sair, caçar tesouro com eles, Não ficou muito claro como vai ser os combates ali, mas é um RPG de ação, e é Dragon Quest, então com certeza eu vou dar uma chance e comentar sobre ele aqui. Aí foi anunciada a data de lançamento do Portal Collection, e é hoje, Então pra quem nunca jogou Portal 1 e 2, e quer jogar eles no Switch, pode fazer isso hoje já, Portal 1 e 2, incluso em um só pacote. Depois nós tivemos um anúncio da Square, mais um jogo da Square, não sei como que eles conseguem trabalhar em tantos jogos ao mesmo tempo, Mas é Harvestella, vai ser um RPG de ação, combinado com Lifesim, ou seja, jogos estilo Fantasy Life, Rune Factory, Star do Vale e tudo mais, A Square vai fazer a sua versão de um jogo desses. Lógico, por ser Square, tem mais foco no combate e na história também, mas deu pra ver que é aquele mesmo estilo tradicional, e vai ser lançado dia 4 de novembro. E por último, foi revelado que o Persona 5 Royal vai sair pra Switch dia 21 de outubro, e também o Persona 3 Portable e o Persona 4 Golden vão sair ano que vem, É o mesmo anúncio que rolou pra Microsoft, que anunciando esses jogos também na Game Pass, agora a Nintendo fez o mesmo, Então, Persona 3, 4 e 5 vão sair pra todas as plataformas aí nos próximos meses. Esses foram os anúncios do Nintendo Direct Mini, bom pra quem é fã de RPGs, principalmente japoneses, mas nada de especial também, Mesmo assim, eu fiz o prometido de trazer o vídeo resumindo tudo, valeu quem acompanhou e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.